Diretor Comunidade Pós-Noviciado Salesiano Cumoro, no Darmos Manor e no Instituto de Filosofia São Francisco Sales Cumoro, Padre Ildio Eduardo Rosario Correa S.D.B., a Cotuícia Hospital Nacional Guido Valadares, mais ou menos, tuco sanulo roubalo no domingo. Catequista e a Igreja Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Cumoro Francisco Simenas Actuir, Amo Ildio, preside a Missa Bada Rua Kenian e, domingo, mais ou menos, tuco sia dader. A U.S. emprudência pública de ALM, a Cotuícia está prestado a carregar e a Cotuícia das portais, a Cotuícia, sensibilidade, para a Cotuícia, Nos últimos tramas eram de novos viadores até a país, até a partir de 20 minutos. Mas se fossem bem apoiados, até levar aquilo à América. Mas em 20 minutos aparte, a gente tinha que nos arreglar para se ficar com o fogo do que faz o galã, mas ia nos trazer à alguns números, eu não quero saber, mas não quero saber. Eu nunca quero saber deixar isso, Mas eu vou ficar com os seus bairros, mas não vou ficar no hospital. Ele tem que ver, atrapalhar e ir para o hospital. Depois disso, nós vamos ficar com o que faz isso. Nós precisamos ir para o meu pai, eu vou falar istr. Sr. Armando, eu vou falar sobre ele. Vamos ficar com ele. Mathebian padre Ilídeo Correia Mori, se aposta administrativo em Mace, em município Baucau, e a lorunção em Luracentolo, fula no outubro, tina em Rio Unida, Atosia, Ritunulo. E a dia 13 de outubro, em Rio Bá, a mutu com o padre no estudante Instituto Filosofia Francisco Salles Kumoro, matibianse e celebra em tina em Badala, Lima Nulo. Zé mententa a confirmação da médico e a sala em emergência do Hospital Nacional Nian, mas a parte refere-se da ocupele a tua informação com a Bá Moura, Sneve Amo e Lidio enfrenta. Querido dos Santos, Napoleão Xavier, Zé Amém. Obrigado.